O Grêmio elimina o Olímpia e segue em busca do título da Libertadores. Na próxima fase tem Grêmio e Palmeiras de novo. A eufórica certeza por mais uma vitória dos 30 mil torcedores no Estádio Olímpico foi logo se confirmando na arrancada de Paulo Nunes e Carlos Miguel, que impediram uma melhor saída de Arbiça, que não conseguiu evitar o quinto gol de Jardel na Libertadores. 1 a 0 Grêmio. Na segunda etapa, Danley provou que a sorte acompanha os bons. Arce foi para a cobrança do escanteio. Adilson subiu de cabeça e colocou na rede. Este gol aqui definiu a vitória do Grêmio contra o Olímpia. Definiu também a classificação para a próxima fase da Libertadores, onde o Grêmio vai enfrentar pela quinta vez em 95 o Palmeiras. Mais dois jogos agora contra a Libertadores.